Aê , aê, ê, 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 ê! Noooo! Eeeeeee ,ottiressa, vendo o divórci do ei sóo, na ti lembu soéua bênção. Eeeeeee ,ottiressa, vendo o divórci do ei sóo, na ti lembu soéua bênção. Eeee, ó! E o nosso país não, o nosso país não, o nosso país não. A loucura, a loucura